Apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz Nos permite esterilizar de uma maneira rápida, a mais de 160ºC e de essa maneira inactivamos qualquer tipo de vírus e bacterias que pudesse. Hemos comprado uma lâmpada de rayos ultravioleta, meteremos aí tudo o que vai na cajita, o envoltorio e o que entra joia. Música Música Música